Nesse mês, mês de maio, nós estamos trabalhando a temática família, família em foco. Família em foco. E eu já deparei com dois tipos de situações que eu vou repartir com vocês, que é o seguinte, às vezes você encontra aqueles casais mais maduros, com mais tempo de jornada, na caminhada conjugal, e quando você fala sobre assunto de família, conferência para família, encontros de casais, assuntos relacionados a essa temática, e aqueles casais que já têm mais tempo de rodagem, eles falam assim, eu não preciso disso não, eu não preciso disso não, há quanto tempo sou casado, pastor, o que é isso? E em contrapartida, você tem aqueles mais jovens, talvez com alguns meses de casado, ainda na transição de lua de mel, e talvez um ano, dois anos, e aí quando você fala, esse grupo já fala assim, pastor, esse negócio de encontro de casais, conferência para família, isso é para casal que está com problema, está pensando em separar, nós não estamos nessa jornada. Então a gente pensa, tem esses dois extremos, alguns que já têm muitos anos de jornada conjugal, pensam, não, eu já sei tudo, para que falar disso, para que conversar disso? Eu posso é dar aula sobre esse negócio aí, e o outro já diz, não, eu não tenho problema, eu não preciso conversar sobre isso agora, porque estamos começando. Essas questões não é nem para quem tem muito tempo, nem para quem tem menos tempo, isso é para a família de Deus. E com isso eu tive que vencer alguns tabus, dentro de mim mesmo, dentro da minha própria alma, que é o seguinte, por muito tempo eu pensava o seguinte, olha, tratar negócio de família, de casamento, é coisa quando a gente vai para um hotel, para um encontro, para uma pousada, e aí a gente vai debruçar ali só casais, casados, e eu tive que vencer isso, eu cheguei à conclusão que não, que a Bíblia não faz essa divisão. Ah, hoje é só para falar para quem é casado, para quem está pensando em casar, para quem está noivo, para quem está namorando, é para os nossos filhos, nossos filhos precisam ouvir essas verdades desde cedo, para que sejam instrumentos bíblicos, verdades bíblicas como que numa prevenção. Claro que tem alguns assuntos que eu fico, confesso a vocês, fico extremamente constrangido em razão da faixa etária, mas eu cheguei à conclusão que eu preciso falar, inclusive, de alguns assuntos que possam trazer algum constrangimento para os nossos filhos mais jovens. Mas sabe por quê? Porque na escola eles, de alguma forma, já escutam essas coisas, sobre essas coisas, sexualidade, por exemplo, acessando o smartphone e talvez escutam sobre coisas e aprendem sobre coisas que, inclusive, não têm nenhuma conotação bíblica. Então, eu pensei, por que não falar? Eu tinha até pensado, fica para uma outra vez, não senti paz, de abordar nas quartas-feiras sobre o livro de Cantares. Mas aí pensei assim, esse aí a gente tem que dizer que é proibido para menores de 18 anos. E aí eu falei, não, vou deixar para um outro momento, vou amadurecer um pouco mais isso, em oração, para falar em algum momento. Porque se está na Bíblia, é para falar para a igreja, não é para quem é casado, para quem está pensando em casar, é para a igreja. Os nossos filhos têm que aprender isso desde cedo. Aprender de modo correto. Aprender a luz da Bíblia para que eles não sejam enganados nem pelo próprio coração e nem pela sociedade contemporânea, nem pelos ditames, pelas coisas que estão sendo ensinadas. Então, a gente precisa falar isso. E eu sei que eu estou numa igreja plural. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que são casadas, pessoas que são viúvas, pessoas que são separadas, divorciadas, pessoas que não se casaram, pessoas que ainda têm muito pouca idade. mas é verdade bíblica para a igreja. Então, é para você, é para mim, é para nós. Se não se encaixa naquilo que você está vivendo, vai se encaixar para você aconselhar alguém que você, porventura, encontre em algum momento passando por algum aperreio na relação conjugal ou na vida familiar. Dito isso, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24 e 25. Diz assim, a palavra de Deus está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Estavam nus e não se envergonhavam. Diz a palavra de Deus. Irmãos, eu não sou um perito em assunto de família. Eu lido com família, mas eu não me considero um especialista no assunto de família. Eu aconselho famílias, eu recebo casais, eu converso com casais, eu converso com filhos, com filhas, e eu lido com famílias, mas eu não me considero um perito. Eu sou um marido, um homem já casado há alguns anos e que tento vivenciar o meu papel de marido à luz da Bíblia. Isso eu procuro fazer. Eu sou um pai à semelhança de muitos pais que aqui estão, fracos, que vivenciam os seus paradoxos, suas contradições, mas tentando à luz da Bíblia ser pai, à luz da Bíblia. Ser um pai que possa, de alguma forma, refletir o caráter do meu Redentor e, da mesma forma, na minha relação conjugal. Com alguns acertos, com alguns erros, com algumas virtudes e alguns deméritos. E assim, eu vou seguindo os passos da vida cristã, ajudado por Deus, pelo Espírito de Deus, voltando às Escrituras e ouvindo o que Deus tem a dizer nas Escrituras sobre aquilo, sobre determinados assuntos, sobre coisas que acontecem na minha vida, tentando compreender a minha esposa, tentando compreender os meus filhos, tentando compreender como que é essa dinâmica, como que é esse meu papel nessa engrenagem chamado família. Então, eu queria que você escutasse a Palavra de Deus olhando para esse servo de Deus, esse conservo seu nessa noite, mas que tem uma Palavra de Deus para o seu coração nessa noite, para ser um instrumento de Deus na sua vida nessa noite com essa porção das Escrituras, refletindo sobre ela e extraindo dela lições, ensinos, princípios para a nossa vida, para a vida de casamento, para a vida do homem, para a vida da mulher, para a vida da família. E vocês sabem que foi Deus quem idealizou e mais do que idealizar, foi Deus quem criou a família. Deus é quem criou o casamento. foi Deus quem planejou o casamento. E foi Deus quem celebrou o primeiro casamento lá no Jardim do Éden. E é nesse contexto de celebração, de nobreza, em que a mulher é criada para ser auxiliadora, idônea, para ser aquela que o homem haveria de olhar nos olhos sem constrangimento e se completar nessa relação, nesse outro ser que, anatomicamente, é diferente e tem as suas diferenças em tantas outras facetas da sua existência, conforme nós ouvimos, com bastante riqueza, no sábado passado, aqui nesta igreja. Uma pena que não foi gravado a palavra do reverendo Adão no dia de sábado. Mas, dentro dessa relação, então, homem e mulher que vem e Deus celebra esse casamento, apresenta a mulher para o homem e ele que tinha visto tantos outros seres e dado nome a tantos outros seres, é quando ele vê a mulher, quando ele olha para a mulher que brota do seu coração, dos seus lábios, esse poema que faz com que ele, faz com que, o modo como ele olhou para a mulher. Versículo 23 diz assim, e disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se a varoa, por quanto do varão foi tomada, ele está em esta e ele está maravilhado e ele profere dos seus lábios como que algo que brota do seu coração de uma maneira poética, bela, diante desse ser que é colocado diante dele e aqui, então, surge o casamento. O Deus que criou o ser humano, que criou homem e mulher, é o Deus que criou o casamento, é o Deus que criou a família e esse Deus, portanto, dá uma missão à família, a homem, ao homem e à mulher. Eles têm a missão de representar a Deus diante de toda a sua vasta criação. Eles não apenas seriam os regentes de Deus, aqueles que haveriam de cuidar, aqueles que haveriam de exercer uma mordomia diante de tudo aquilo que Deus criou e colocou para que eles fossem esses regentes, mas eles haveriam de representar o seu Criador diante da criação. A criação deveria olhar para o homem, olhar para a mulher, olhar para a família e ver o reflexo do Criador. Isso não é extraordinário? Antes de você ter uma vocação, antes de você ter uma vocação para ser um engenheiro, antes de você ter uma vocação para ser um advogado, antes de você ter uma vocação para ser um professor ou qualquer outra profissão legítima, honesta, em que você contribui para o bem-estar da sociedade, em que você dá contribuições em tantas esferas, Deus chamou você, marido e mulher, família, para representá-lo. Para que toda a criação pudesse voltar os olhos e ver o reflexo do seu Criador, gracioso, maravilhoso, bom, fiel, majestoso, cheio de glória. Mas é verdade que a entrada do pecado no mundo danificou essa nossa capacidade de representar. Às vezes a criação olha para nós e não nos veem como esses agentes por conta daquilo do como o pecado nos afetou. Mas isso não retira de nós a responsabilidade de sermos esses agentes de Deus. Mas voltando para esse texto eu queria repartir com vocês quatro princípios sobre o casamento. Quatro princípios sobre o casamento. Eu queria falar nessa noite sobre o princípio da separação. Eu queria falar sobre o segundo princípio, o princípio da permanência. O terceiro princípio, o princípio da unidade. E o quarto princípio, o princípio da intimidade. Então, separação, permanência, unidade e intimidade. O princípio da separação, você pode olhar nessa expressão que diz assim, por isso, então, diante da cerimônia, diante do que foi celebrado ali, diante do que Deus fez e do que o homem vivenciou, e diante da expressão do poema, Deus finca as colunas do casamento. Aquilo que haverá de estruturar, como que isso vai funcionar, como será essa engrenagem, como que ela vai se movimentar, o que é preciso considerar. Então, nós vemos esse primeiro princípio na expressão por isso, deixa o homem pai e mãe. É o princípio da separação. Por que eu estou chamando de princípio da separação? Porque do primeiro casal, o primeiro casal haveria de ter filhos e filhas. então pense nessa ideia da família como esse núcleo, esse núcleo menor, onde dentro da legitimidade do casamento se tem filhos e filhas. Eles são instruídos, eles crescem, eles recebem valores, eles têm hábitos, eles fazem parte da produção cultural, eles estão ali vivenciando conosco as coisas que devem ser vivenciadas nesse ambiente da família. então esse núcleo menor onde nós nascemos é o que nós chamamos de família, de casal, mas à medida que nós crescemos e à medida que o jovem, o moço, a moça, a moça coloca os olhos num jovem, num rapaz, o rapaz numa moça e de repente começa a ter uma aproximação e ver a possibilidade e ter uma conversa e dali começa um namoro com a autorização dos pais, é importante que se diga isso, é importante que isso seja iniciado com a autorização dos pais antes de procurar o pastor não é o pastor que autoriza você quem autoriza é o pai você precisa ter a anuência do seu pai da sua mãe o consentimento deles para que isso seja iniciado iniciou o namoro com respeito cumprindo velando pelos princípios bíblicos uma coisa uma coisa santa uma coisa honesta uma coisa que traz prazer para o nome de Deus para a glória de Deus que deixa os pais também felizes por ver que aquilo está indo bem de repente são comprados os anéis vem o noivado novamente vai-se ao pai da moça porque se pergunta se a moça aceita e de repente o pai fala não, eu não tenho não está autorizado de repente a coisa pode não funcionar e ser ruim e criar um constrangimento então chega o momento do noivado e aí este casal com a anuência dos pais a concordância dos pais marca um dia vai passar por todo aquele trâmite legal e então se está constituindo um novo núcleo familiar está acontecendo a separação o rapaz está saindo do núcleo onde ele cresceu onde recebeu instrução e a moça está saindo do núcleo onde ela cresceu também onde ela recebeu valores onde ela viu a experiência da sua mãe com seu pai e vice-versa nós temos então essa formação e isso envolve o que? separação mas nessa separação heranças foram recebidas o rapaz recebeu herança do convívio do seu pai com a sua mãe no trato na gentileza na cordialidade algumas coisas dignas de serem aplaudidas e algumas coisas não então está acontecendo isso esses nubentes vêm com essas heranças que são recebidas dos núcleos familiares e nessa junção então do que houve separação nesse novo núcleo é importante que se pense o seguinte nós queremos construir um novo lar uma nova família um novo núcleo de acordo com os valores dos nossos pais o legado dos nossos pais os costumes dos nossos pais o modo como os nossos pais lidam com as coisas lá na casa e vice-versa o rapaz que vem com essa bagagem cultural familiar a moça igualmente vem cá esse novo núcleo será construído com esses valores com essas leis com essas normas com essas crenças com esses hábitos por que que eu estou dizendo isso porque nessa separação nesse princípio de separação de junção de casais de um moço e de uma moça que vai se casar é aqui que começa a ter alguns problemas porque às vezes vem-se com essas bagagens com essas com aquilo que eu estou chamando de heranças e de repente o moço o rapaz no segundo dia ainda naquele clima de lua de mel começa a perceber que o comportamento da moça não é parecido com o comportamento da sua mãe e ele começa então pensar que e desejar que o seu lar seja firmado seja estabelecido seja construído com base nessas heranças e assim também a moça daí a pergunta é nós queremos construir um novo núcleo familiar com base nos valores da nossa família e aqui não estou dizendo que as famílias os núcleos não tenham valores que são virtuosos são oportunos tem todas as famílias tem algumas mais outras menos mas não é essa a questão aqui mas a questão é que considerando esse princípio de separação a gente tem que ter muito bem firmado o seguinte nós vamos construir um novo núcleo familiar com base nos valores do reino de Deus nossos pais tem coisas muito boas virtudes maravilhosas mas não é isso que vai nortear essa nova relação essa nova constituição de família é sobre esses valores que nós vamos construir porque aqui não há a possibilidade de errar porque pode ser que os valores que você recebeu o moço dos seus pais se chocam com os valores que ela recebeu da mãe dela do pai dela então é preciso que nesse princípio de separação essas coisas fiquem bem estabelecidas bem esclarecidas nós não vamos construir sobre os valores familiares algumas coisas nós vamos carregar e vamos aprender a conviver e a aplicar essas coisas mas sobre os valores do reino de Deus porque irmãos quando essas coisas essas verdades bíblicas não são consideradas a possibilidade de crises de tensões se instalar e são grandes e tantas pessoas sabem do que eu estou falando pense você eu sou um homem rural minha esposa é uma mulher urbana você acha que eu não quis implementar os meus valores rurais da compreensão de mundo que eu carregava nos meus ombros da herança que eu recebi daquele contexto rural do homem do provedor de como que ele lidava algumas coisas muito boas muito boas posso garantir a vocês mas algumas coisas não eram boas e assim também é minha esposa vocês acham que nós tivemos crises e tensões muitas e ainda algumas ainda alguns resquícios ainda de vez em quando começam a querer florescer a gente tem que podar logo tomar iniciativas se perdoar logo e ajustar sobre os valores do reino de Deus porque se isso não for feito a crise se instala a relação fica adoecida o cônjuge fica ferido e fere-se uns aos outros e a possibilidade de que isso em algum momento fica inviável por conta de tantas ofensas de tantas mágoas vai crescendo cada vez mais o que a gente precisa além de considerar isso a gente precisa considerar que está no conceito deixa o homem pai e mãe que isso não envolve só o homem eu vou explicar isso mais adiante envolve também a mulher mas eu vou explicar porque pai porque o homem mas o certo é que nessa separação ambos precisam romper esses cordões umbilicais a moça precisa romper com esse núcleo no qual ela cresceu o rapaz também precisa romper e essa separação então envolve dentre outras coisas separação geográfica não tem aquela frase famosa que em casa quer ter o que? quer ter casa irmãos eu não vejo como uma coisa absolutamente desastrosa de alguém que está começando a vida conjugal talvez por uma excepcionalidade ter a casinha a kitnet do pai lá nos fundos sei lá para começar mas as estatísticas mostram que geralmente isso fica inviável porque não houve uma separação geográfica e estando ali naquele ambiente de proximidade de vivência de repente a sogra vem e fala assim mas não é assim que ele gosta da comida o frango dele ele gosta do bife bem passado isso vai azucrinando a cabeça da menina ou pode ser o contrário também o certo é que tem que na medida do possível bem a coisa pensada com prudência obviamente eu volto a repetir existem as excepcionalidades mas tem que ser excepcionalidade mesmo é bom que separe mesmo geograficamente porque tem muito sogro e tem muita sogra que atrapalha o casamento dos filhos estraga o casamento dos filhos gostam de dar pitacos quando chegam os netos então eles se esquecem que eles não tem autonomia para educar os netos quem tem é os pais é os pais que educam do seu jeito o pai falou assim eu não quero que deixe chocolate para o menino aí o avô fala assim agora eu não pude dar os meus filhos agora eu vou comprar caixas de bombons tem que ter essa separação é saudável é necessário o presbítero Alexandre quarta-feira numa palestra que ele nos trouxe sobre a família a pós-modernidade a bíblia está no canal da nossa igreja ele diz que é bom casar e de repente se você mora no Guará talvez ir morar lá em Sobradinho só não deixe de ser membro da IPG2 no domingo não tem trânsito você pega o carro e vem tranquilamente bem distante não Alexandre ele contou até a história dele depois você escuta lá ele vai dizer o que aconteceu a medida que ele tomou então tem que ter uma separação geográfica sai debaixo do teto separa mesmo rompa mesmo com o núcleo para estabelecer esse novo núcleo sobre os valores do reino de Deus segunda coisa tem que ter separação financeira você não pode ficar esperando que o seu pai faça uma compra para ele e uma compra para você dois bifes para a casa dele dois bifes para a sua casa tem que romper se não tem condição de comer bife come chan de dentro de frango também na linguagem da Diana o famoso tatashi bate na frigideira tac tac entendeu mas tem que começar tem que ter independência financeira estava acostumado a viver de repente acontece mais talvez eu fico pensando não tenho estatísticas números mas talvez é mais difícil para as meninas porque o pai cuida bem das suas meninas das suas filhas presente o smartphone o plano da vivo sei lá de qual operadora o pacote completo e de repente vai casar e o marido minha filha não tem jeito não isso aí a gente só vai botar o crédito para receber ligação gente mas são coisas que são reais isso não é fictício a gente tem que aprender a viver com aquilo que Deus nos dá ah um ganha x valor o outro vamos somar isso aqui e vamos fazer conta vamos pegar a planilha tem a conta de luz tem a conta de água vamos deixar os nossos pais claro que a gente que é pai numa situação excepcional se procurar a gente a gente a gente dá um aporte um auxílio mas não pode virar uma regra tem que ser uma excepcionalidade mesmo tem que ser uma excepcionalidade mesmo segunda coisa terceira coisa uma separação também emocional tem moça que casa e tem aquela aquela dependência emocional do pai porque quer que o marido seja igual ao pai ele não é seu pai ele é seu marido ele não pensa igual ao seu pai ele é seu marido então tem que ter todo esse conjunto de valores é preciso ser ser observado a luz da bíblia e aí as lições as lições sobre a separação além dessas que eu já mencionei quando o texto diz assim por isso deixa o homem pai e mãe não significa que a mulher também está deixando mas por que que traz essa implicação colocando o homem por duas razões pelo menos e aí eu chamo a atenção das meninas das meninas casadas das meninas que estão noivas das meninas que estão namorando daquelas que são bem meninas ainda que vão namorar o princípio aqui quando fala assim por isso deixa o homem pai e mãe são duas coisas que estão aqui incutidas nesse conceito nessa ideia de separação primeiro que o homem precisa assumir a dianteira a liderança eu vou liderar eu estou tirando uma moça de um núcleo familiar e eu estou me comprometendo em liderá-la então é por isso que o texto fala assim por isso deixa o homem o homem precisa ser o líder o homem foi constituído para liderar para ser o sacerdote do lar para ser esse cabeça conforme a própria escritura diz e essa ordem ela não pode ser invertida embora com a entrada do pecado no mundo existe uma tensão da mulher tentando ocupar o lugar do homem e do homem às vezes deixando as coisas correrem conforme há esse desejo esse anseio da mulher por conta da inversão daquilo que Deus criou e da estrutura que Deus estabeleceu mas não é correto que isso aconteça isso não é bom isso enfraquece isso enfraquece a sociedade isso enfraquece as próprias famílias enfraquece inclusive a igreja às vezes a gente olha assim homens que poderiam estar liderando outras áreas mas você chega à conclusão que ele não consegue nem liderar a própria casa dele não consegue nem liderar a sua esposa não consegue liderar os filhos não consegue ser um líder espiritual se não pode ser líder espiritual da casa conforme ensina a palavra de Deus ele não pode liderar a casa de Deus o povo de Deus então liderança liderança e como líder ele precisa ser aquele que vai se encarregar de instruí-la de conversar com ela sobre a palavra de Deus de orar com ela de ser esse homem que vai dar norte que vai trazer referenciais valores para sua própria casa para os seus filhos para uma boa instrução para uma boa condução da família então por isso deixa o homem pai e mãe liderança liderança moça se ele não te lidera agora depois vai ser bem difícil ele pode ser treinado e passar por uma transformação mas pode ser lento e a questão é você vai esperar e depois que você entrar na relação você tem que seguir adiante pedir misericórdia a Deus e seguir adiante eu já recebi e isso não é um estímulo para você desistir porque se quiser casar e se quiser que eu seja o celebrante tem que acompanhar comigo pelo menos 12 encontros não tem jeito não abre mão ou você corre para o pastor Robson e o pastor Robson fala comigo é 15 comigo é 15 mas eu olhava assim poucos casos sentava lá na potrona aquela potrona naquela nossa conversa e eu olhava assim e falava meu Deus do céu e eu falei assim filha você quer mesmo está vendo aí esse cara aí gosta de sofá e controle remoto esse cara não vai te liderar para o culto solene para estar com o povo de Deus ele não vai te liderar nas devocionais ele não vai ler bíblia com você não vai orar ele não tem ele não está preparado ele não quer isso e o sujeito dá uma risadinha assim amarelo e ela não pastor mas eu tenho esperança então fica aí nessa esperança dito e feito dito e feito está desse jeito entendeu então pense bem está namorando ficou noiva pretende ficar noiva esse cara te lidera você vê nele musculatura espiritual de alguém que ama o Senhor Jesus de alguém que ama o Senhor de alguém que ama a Escritura você vê piedade nele ele trata você com respeito ele observa os limites que são estabelecidos pela palavra de Deus como é que ele trata você porque são indícios se ele vai te liderar se ele vai cuidar de você a segunda coisa que a gente vê também que é essa ideia de provisão por isso deixa o homem pai e mãe nesse momento nesse modelo modelo antes da entrada do pecado no mundo porque depois que o pecado entra no mundo ele ataca as estruturas ele ataca os princípios há coisas que a gente a gente precisa olhar para o ideal e depois a gente olha assim e fala cara o negócio aí não é brincadeira é difícil então se ele está tirando a princesinha da casa do pai que era cuidada que era recebia isso e aquilo ele tem que estar comprometido e minimamente deixar a segurança e falar assim eu vou cuidar dela não vai ser fácil mas eu vou cuidar dela talvez você não receba todas as coisas que seu pai e sua mãe davam para você mas nós vamos sobreviver e eu vou me empenhar por isso a gente não está falando de conforto a gente não está falando de alguém que vai casar e vai morar no apartamento dos sonhos na casa dos sonhos não a gente começa por baixo a gente vai galgando os degraus botando tijolinho mas é preciso que esse sujeito tenha essa consciência eu vou eu vou à luta eu vou à batalha eu vou ao trabalho eu vou arregaçar as mangas eu vou me preparar eu vou correr atrás porque eu preciso cuidar dela eu preciso ser esse alguém que vai representar o Senhor Jesus nessa relação então isso precisa estar bem estabelecido princípio da separação ainda pensando no princípio da separação aí como que a entrada do pecado no mundo vai danificar e prejudicar bastante essa ideia de alguém que lidera de alguém que é provedor por quê? porque você vê dois extremos na liderança masculina pelo menos dois e são completamente antagônicos o primeiro é aquele líder aquele homem que casa e é autoritário que gosta de gritar de vencer no grito que é afrontoso que não é nada delicado que não é gentil que não é cordial que não se parece nada com o Senhor Jesus líder autoritário que passa uma imagem péssima para os filhos o outro extremo é o líder omisso sabe aquele um é aquele que amedronta a gente faz as coisas porque a gente tem medo a gente tem medo fala cara não estou com medo a mulher começa a ter fobia começa a ter insônia começa a adoecer a alma os filhos também começam a ficar doentes porque vê aquele comportamento nada dócil nada que se parece com o Senhor Jesus e já tem aquele outro que é um líder omisso não cumpre com as suas obrigações é frouxo esse tipo de líder também ele não traz nenhuma segurança para a mulher ela não fica segura ela está sempre amedrontada ela não tem segurança ela não sabe se ele vai protegê-la então essas coisas o princípio da separação tem tudo isso e que precisa ser considerado